MPF, então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos, um abraço a todos. Como foi esse processo aí de preparação? Qual foi as dificuldades que você enfrentou aí nesse processo? A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar corpo e alma para esse concurso. Como foram os aulões, os eventos que o curso objetivo proporcionava, os 24 horas, os corujões, os eventos e aulões esporádicos que nós temos aqui no curso objetivo? Foi muito legal, a gente se motivava cada dia mais, porque às vezes a gente desanima um pouco para estudar, a gente estava um pouco mais motivado e começava a semana com mais vontade. Sobre os planos de estudo, o plano de estudo diferencia o aluno objetivo? Sim, com certeza, que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. E qual a mensagem que você deixaria para a pessoa que está querendo iniciar a sua preparação para concurso, mas não tem coragem, não tem ânimo, vale a pena estudar? Vale sim, muito a pena. É uma sensação que não tem nem como explicar. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha, que deu tudo certo. Foi, ao abrir o computador, ver teu nome ali na lista? Foi demais, eu vi a lista no meu celular, estava em casa com minha mãe, vi a lista, mas foi show demais. É uma das melhores sensações, tá? O que é que passou na tua cabeça naquele momento? Um filme, um filme, história da vida da gente, todo, tudo, tudo. Ele falou para mim ali que costuma dizer para as pessoas que foram três meses. Quando ele diz que realmente foi um mês e meio, as pessoas não acreditam. Então cabe a você acreditar ou não? Como você disse aí, as pessoas meio que têm aquela visão, ah, para você passar num concurso como esse, com muitos inscritos como teve, três meses, um mês e meio é loucura, é mentira. Mas só quem passou, pelo que eu e meus colegas passaram, a gente sabe como foi sofrido, né? A gente sabe como a gente realmente deu sangue. É o chamado hiperfoco, você imergiu com isso. Derramamos sangue nos livros, nas videoaulas, a motivação do grupo foi muito alta, foi muito grande mesmo. Quando um estava pensando em desistir, o outro ia lá, vamos. E a gente tem que conseguir, e foi bem pesado mesmo, foi puxado. Mas no final, valeu a pena quando a gente vê nosso nome no diário oficial do Estado. Isso é muito bom mesmo. Mas como você disse, foi um mês e meio. Três meses. Três meses é o que eu costumo dizer para as pessoas não dizerem na minha cara logo, né? Que eu sou mentiroso. Elas devem dizer mais na frente, quando não estão me vendo. Mas realmente foi um mês e meio, eu comecei a estudar. Uma semana antes de sair o edital, eu não sabia que ia sair o edital em tão pouco tempo assim. Então, larguei logo a faculdade, comprei minha apostila, montamos o nosso grupo de estudo. Você fala muito do grupo de estudo, essa preparação, o grupo de estudo foi muito importante para você. E eu tenho uma fase que eu sempre digo, aves da mesma plumagem voam juntas. Águia voa com águia, pomo voa com pomo. Foi uma das épocas mais difíceis também para você. Você disse que a alimentação não era tão nutrida de bons nutrientes. Você comia de repente qualquer coisa, o que dava para emergir realmente. E adquiria alguns problemas nesse meio termo, mas de uma certa forma valeu a pena. Valeu, com certeza. Até porque hoje eu já estou aqui 10 quilos a mais do que... Até a blusa deu certo, né? Até a blusa aqui, quem diria. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos. Sou de Rússia, do Ceará. E eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o VADMECO e resolvi dar esse voto de confiança, assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas. Realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para a minha aprovação. Agora, como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então, você que está conhecendo o Objetivo Concurso agora, chegou aqui após esse concurso da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança. Eu estou certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Agora, como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então, você que está conhecendo o Objetivo Concurso agora, chegou aqui após esse concurso da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança. Eu estou certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Agora, como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então, você que está conhecendo o Objetivo Concurso agora, chegou aqui após esse concurso da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança. Eu estou certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. Meu nome é João Vitor de Lima, eu tenho 23 anos, sou de Rússia, do Ceará e eu fui o primeiro colocado na ampla concorrência do concurso da Polícia Militar do Ceará. Eu conheci o Objetivo Concurso nas minhas buscas de conteúdos no YouTube. Vi uma aula, mas como eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, acabei ficando com o pé atrás, meio receoso. Porém, assisti uma aula, assisti uma videoaula ao vivo, baixei o PDF, baixei o Vadimeco e resolvi dar esse voto de confiança assinando a plataforma deles. Cara, eu me surpreendi. Os professores, o material, as aulas, realmente uma coisa muito boa e que foi essencial para minha aprovação. Agora, como eu já sei que sou aprovado, esse sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Então, você que está conhecendo o Objetivo Concurso agora, chegou aqui após esse concurso da Polícia Militar e ainda está decidindo o que vai fazer, dê você também esse voto de confiança. Eu estou certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação... Salve, salve, meus caveiros de todo o Brasil, professor Atulio Quiroz. Nós estamos aqui para conversar um pouco, para ter um papo sobre qual a importância, qual a relevância de se fazer simulado para a preparação para concurso público. Primeiramente, você vai me perguntar, ah, professor, é realmente importante, é realmente relevante, vai me fazer potencializar a minha preparação? Vai sim! E eu vou te provar por A mais B que realmente é importante, que realmente é relevante se fazer simulado, praticar resolvendo questão. Primeiro ponto de tudo, para se ter essa certeza de que é importante simulado, você vai ter ali uma espécie de realmente simulado. Você vai simular o ambiente da prova, ou seja, você vai ver se realmente, como que é naquele momento de prova, vai bater um certo nervosismo, você vai saber o que você precisa saber, quanto tempo você vai ter de prova, você vai ter aquele nervosismo de um ranking, ou seja, você vai saber se você vai ficar melhor colocado ou pior colocado, você vai ter toda essa ciência. Outro ponto super importante que eu quero salientar com você que está aí me assistindo, é que você vai testar os seus conhecimentos dentro do simulado. Como assim, professor, testar os meus conhecimentos? Você vai ter um feedback de como que está a sua preparação. Vamos imaginar que você está estudando para um concurso que tem aí quatro disciplinas, vamos fazer pelo menos um caso hipotético aí. Vamos imaginar que você está estudando direito funcional, direito administrativo, informática e português. Beleza, professor. Estou fazendo isso, estou estudando nessas quatro disciplinas, eu acho que estou voando, eu acho que eu estou muito bem, eu acho que eu sou pica das galáxias. Aí vai praticar lá no simulado. Quando vê as questões, quando vê o estilo, quando vê o perfil e diga, puxa vida, eu não estava tão bem assim. Mas tudo bem, você está numa fase de preparação e você ainda tem margem para esse tipo de erro. Por isso, a grande importância, ter o conhecimento de como você está naquele dado momento, ter o feedback de qual matéria você precisa melhorar. Ah, professor, eu sou muito bom em direito funcional, mas não estou indo tão bem em informática, então eu vou dar um plus, vou dar um up nos meus estudos, na minha preparação na disciplina de informática e vou testar o meu conhecimento no simulado. É como se você estivesse fazendo várias provas de concursos públicos, é como se você tivesse todo fim de semana um novo edital aberto. Ah, pessoal, não saiu o edital dos meus sonhos ainda, eu sonho em ser polícia, mas todo domingo você tem um simulado, todo domingo você tem uma prova, todo domingo você tem um edital aberto. Então o simulado é como se fosse um teste, é como se fosse um treino. Imagina um time de futebol, já imaginou se um time de futebol chegasse só para jogar no dia do jogo, se ele chegasse só para jogar no dia da competição, se ele chegasse somente em quarto e domingo, quarto e domingo para jogar e não tivesse o treinamento durante a semana, se não tivesse o treinamento tático, se não tivesse o treinamento técnico, se não tivesse o treinamento de chute ao gol, se não tivesse o treinamento da cobrança de pênalti. E aí, como é que seria na hora do campeonato, ia ser horrível, né? Imagina isso aí, ia ser muito ruim, porque não teria conhecimento de como que poderia ser melhorado naquele aspecto. Da mesma forma, em prova de concurso público, você não pode simplesmente chegar teorizando, estudando teoria, estudando teoria e ter medo de questão. Porque tem concurseiro que tem medo de responder questão, tem medo de fazer simulado. Ai, mas professor, eu não vou fazer simulado porque as pessoas vão ver eu lá no ranking, professor lá embaixo, dane-se, essas pessoas que vão zoar por você muitas vezes, está numa colocação ruim de simulado, vão te ver com o nome do Diário Oficial do Estado ou do Diário Oficial da União. Então é muito importante você ter isso aí. Outro ponto importante sobre o simulado é você ter o controle de tempo. Lembra como é que eu falei no início, simulado, ele vai simular a situação real de prova. Então tu vai ter uma noção. Vamos imaginar que tu vai fazer uma prova com 120 questões, do estilo certo e errado sem braço. Então tu nunca fez uma prova na tua vida. Tu está estudando teoria, está estudando teoria, está resolvendo questão de boa, mas não está fazendo simulado. E ai tu chega na hora da prova, tem um tempo ali, tem um tempo cronomenado que você precisa seguir para responder aquelas 120 questões. E ai tu demanda um tempo mais numa disciplina por não ter conhecimento de tempo e acaba deixando, acaba faltando tempo para responder as demais. Então tu vai ter isso aí, tu vai ter um conhecimento do teu tempo na hora daquela prova. Então eu mostrei para você aí alguns dos inúmeros benefícios de se fazer simulado. Além de que você vai subindo degraus, além de que você vai evoluindo gradativamente. Professor, eu fiz um simulado horrível, professor. Eu fiz um simulado horripilante, professor. Mas no próximo já vai ser melhor. Outro ponto importante é que você vai ter um conhecimento da banca. Como assim, professor? Se eu estou me preparando para um edital da Fundação Carlos Chagas, eu tenho que responder questões no estilo da Banca Fundação Carlos Chagas. E ai tem muito concurseiro que está se preparando para o concurso da FCC e está respondendo questão de modalidade certo e errado da CESP. A mesma coisa acontece o inverso. Eu estou me preparando para o modelo certiva da Banca CESP e estou respondendo questões da FCC. Isso ai não vai dar certo. O simulado já vem para isso também. Para você se familiarizar. Para você se adaptar com a banca organizadora. E ai na hora da prova não ter tanta complicação assim, beleza? Então esse foi mais o nosso bate-papo em relação a quão importante é o simulado na tua preparação. Então não deixa de fazer simulado. Não deixa de treinar. Treino... Fala ai galera, beleza? Tudo bem com vocês? Um excelente dia para todos. Aquele bom dia especial. Hoje é o que? Sexta-feira. Como diz já os nossos alunos ai nos comentários. Sexto com informática, meu irmão. Comigo aqui, Lourival Kerr. Tá? Sejam bem-vindos aqui pessoal a nossa aula de hoje. Hoje o assunto é aquele. Cara, que assunto eu sou? Pelo amor de Deus, cara. O assunto hoje é planilhas, tá? Mas, precisamente, o programa Excel, que é o programa do pacote Microsoft Office. Ok? Eu coloquei ali planilhas Excel parte 1. Por que parte 1, professor? Porque o Excel, cara, é quase que impossível você fazer, falar, né? Do que tem que ser falado, do que é importante para concurso ter apenas uma aula. Por isso que foi necessário a gente fazer ali o parte 1, tá certo? Na parte 1 de hoje, o que é que nós vamos ver, professor? Cara, na parte 1 de hoje nós vamos ver sobre as formas e funções, quais são as diferenças entre um e outro, os sinais de operações, assim como também os sinais para a construção, as precedências de operadores de matemática, quem é que vem primeiro, quem é que vem segundo, quem é que vem terceiro, quem é que vem quarto, o que é que é uma potência concatenável. As referências relativas, absolutas e mistas, quais são as referências entre elas, como é que funciona esse negócio de copiar, de recortar dentro de uma referência, como é que ele faz referência a essas células, o que é célula, muita gente não sabe também o que é isso. As principais funções, que são aqui, aquelas mais cobradas em concursos, os erros no Excel, também que mais aparece aí dentro das provas de concursos e também vamos falar sobre tal da alça de preenchimento, para que é que serve essa alça de preenchimento, quando é que nós utilizamos e como é que isso é cobrado dentro das provas de concursos. Então aqui nós temos várias questões para a gente trabalhar dentro da nossa aula de hoje e nós vamos trabalhar se Deus quiser, beleza? Então é isso galera, isso aqui é uma breve apresentação do que nós vamos ver aí na nossa aula de hoje, muito massa e muito importante aí para você que está estudando, cara, e eu vou ser bem sincero, a aula, né, aquele modo sincerão do professor, a aula ela é mais aí específica para a galera da PMPB, né, mas esse assunto, gente, é um assunto que qualquer, preste atenção, qualquer pessoa que está estudando para concurso que tem informática, vocês vão ver o assunto de planilhas, tá certo? É muito difícil planilhas não estar dentro de um concurso e outra coisa, é muito difícil quando tem informática não cair uma questão de planilhas, é quase que certo cair uma questão de planilhas, porque é um assunto, um dos assuntos aí mais cobrados, né, dentro das provas de concursos, beleza? Então para a galera que está estudando aí, PMPB é muito importante para a galera que está estudando aí, até Polícia Civil da Paraíba também é importante, enfim, dá para muita coisa, cara, dá para muitos concursos e é um assunto daquele jeito, beleza? Sejam bem-vindos à minha aula aqui em Professor Orival mais uma vez e vamos dar início de fato agora neste momento. Lembrando que como a gente já está de volta, né, naquele mesmo formato, a primeira hora será disponível aqui no YouTube, e a segunda hora é somente para a galera que está no Objetivo Play, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, vamos lá, vamos começar aí. Vamos falar primeiro sobre o que é uma fórmula e o que é uma função, tá bom? Beleza, então eu vou abrir aqui o Excel que eu mostro aqui para vocês. Toda vez que vocês ouvirem falar em fórmula, provavelmente, tá pessoal, toda vez que eu ouvir falar em fórmula, muito provavelmente você vai ouvir, você vai ver dentro da fórmula o mais, o menos, multiplicação, função, o divisão, né? Divisão também, vocês vão ver. Então, muito provavelmente vocês vão ver esses operadores aqui, porque uma fórmula ela se dá através dos operadores matemáticos. Agora, toda vez que vocês ouvirem falar em função, então é algo já pré-pronto pelo programa. O programa existe uma função que vai fazer determinada coisa. Exemplo, a função soma. A função soma, ela vai ser usada para somar, né? A função média vai ser usada para fazer uma função média, tá bom? A função se vai ser usada para fazer um teste lógico ou matemática, retornando verdadeiro ou falso. Ou seja, isso é chamado de função porque existe já um nome pré-pronto, beleza? Tranquilo, professor. Então, é muito simples entender, por exemplo, diferença entre função e entre fórmula. Isso é a nossa diferença que nós temos aqui para começar, tá bom? Professor, mas eu já vi a banca chamar de fórmula e mostrar soma. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, tá certo? Não tem problema nenhum. Fórmula, você chamar disso aqui, escreva a fórmula, soma. Tudo bem, não tem problema nenhum, isso não vai atrapalhar. Mas eu só quero que você saiba essa diferença porque, exemplo, eu tenho aqui o número 1 e o número 2, certo? Então, se eu quero somar o número 1 e o número 2, o que é que eu faço? Eu começo com o sinal de igual, porque sinal de igual, gente, é o sinal que eu utilizo para iniciar uma fórmula ou uma função. Então, toda vez que eu iniciar o sinal de igual, eu desci o igual e aí eu digo, por exemplo, o de 1 e o 1 está. Se eu quero somar o 1 e o 2, eu não vou digitar 1 mais 2, eu não vou fazer isso, tá certo? Por que que não vai fazer isso, professor? O que que não vai dar certo? Não, dá certo sim, tá? Dá certo. Se eu apertar aqui, ó, igual 1 mais 2, ó, ele faz a conta, 3. O problema é que se eu alterar aqui o número 1 para o número 2, ele vai continuar tendo 3. E não é isso que o Excel é. O Excel, ele tem uma característica que quando eu altero os valores, ele altera o meu resultado. Mas para isso acontecer, ao invés de eu digitar os números 1 mais 2, eu tenho que dizer onde eles estão, onde eles encontram-se naquele momento, certo? Então, por exemplo, o número 1, ele se encontra onde? Número 1, ele se encontra onde? Ele se encontra numa célula. Pessoal, o que que é célula? Vamos lá, onde eu vou fazer isso aqui? O que que é célula? Célula é cada retângulo desse daqui, gente, ó, cada retângulo. Nós chamamos isso aqui de célula. E detalhe, cada célula, cada retângulo desse daqui, ele tem um nome, certo? Ele tem um nome. Então, o que acontece, gente? Nessas células que têm um nome, como é que eu vou saber de cada um? Cara, é muito tranquilo você saber o nome de cada célula. Por exemplo, o número 1, ele está dentro de que célula? O número 1 está dentro de que célula? Você tem que olhar para a coluna, certo? Você vai ter que olhar para a coluna e você vai ter que olhar para a linha onde está o número 1. Coluna é a coluna A. Linha é a linha 5, certo? Então, a comunicação aqui acontece olhando para a coluna e olhando para a linha. Então, o número 1, ele está dentro da célula A5, certo? O número 1 está dentro da célula A5. E o número 2? Continua na coluna A, mas a linha muda. Agora, ao invés de ser a linha 5, vai ser a linha 6, tá? Então, o número 2, ele está na A6. Cara, o primeiro detalhe aqui é você entender essa comunicação dentro do programa de planilhas, dentro do Excel. Excel. Se você não entende isso daqui, se você não compreende isso daqui, você já está começando muito mal o estudo em cima de planilhas, certo? Então, o Excel, ele tem uma forma de se comunicar. E a forma de se comunicar é essa, através das colunas e das linhas, onde nós chamamos isso de quê? Células. E essas células, o que é que tem de interessante nela? Essas células é onde faz o que nós chamamos de referência. Referência. Nós fazemos referência à célula A5, à célula A6 e por aí vai, tá certo? Então, por exemplo, o número 1, para me somar o número 1, eu tenho que, por exemplo, igual... Onde é que está o número 1? A5. Mais... Onde é que está o número 2? A6. 3. Ó, igual A5, mais A6. Pronto. Quando eu digito, ao invés de digitar o número, digitar uma célula, eu vou fazer o quê? Apertar Enter. Olha aí como deu 3. Deu 3, professor, do mesmo jeito a outra. Beleza? Deu 3, sim. Agora, imaginando 1, eu vou colocar agora o número 3. 3 e apertar Enter. O meu resultado automaticamente mudou. Por quê? Porque eu não coloquei o número que estava dentro. Eu coloquei a célula que representa aquele número que está ali dentro. Tranquilo, gente? Beleza? Então, você tem uma noção mais ou menos de como é que é essas planilhas? Tem muita gente, gente... Ó, preste atenção. Tem muita gente que não impende disso aqui. Que não sabe fazer referência à célula. Que não sabe a comunicação. Como nós nos comunicamos aqui dentro do Excel. Tem muita gente que não sabe disso. Então, eu gosto sempre de falar dessa parte. Porque se você não tiver essa parte básica aqui do Excel, fica difícil de você entender o restante. Fica muito difícil. Você tem que entender que existe... Que cada célula, cada retângulo é chamado de célula. E cada célula tem um nome. E esse nome se dá pela coluna e pela linha que o representa. Certo? Beleza? O que é que muita gente erra aí nas provas de concurso? Por exemplo, eles olham para a coluna, mas ao invés de olhar para a linha, eles querem olhar para o número que está dentro da célula. Certo? Querem olhar para o número que está dentro da célula. É errado. Não é assim. É a coluna e a linha que representa o valor que está lá dentro. Não é a coluna e o valor que está lá dentro. Certo? Por exemplo, muita gente ia dizer A3. Errado. É A e linha 5. Coluna A e a linha 5. Então, forma aí o que nós chamamos de A5. Então, o 3 está dentro da célula A5. Fechou, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso muito bem. Vamos fazer só um pequeno teste. Vou colocar aqui o número 50, o número 30, o número 20 e o número 10. Está certo? As bancas costumam de ir tão maldosa que elas fazem, elas fazem isso aqui. Elas pegam uma setinha e apontam. Certo? Aí ela diz assim, o número 30 está dentro do que nós chamamos de célula. Que célula está com o número 30? Que célula está com o número 30? Aí o cara, pô, está apontando para a célula ali. Os caras estão apontando para a célula. Ele vai valer o quê? O professor falou que era a coluna e a linha. Sendo que o cara está lá na hora da prova, ele vai ver. Vai dizer, olha, está na célula B30. B30? Não, 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 não. Isso aqui não existe, cara. Existe a B30, né? Existe, mas não é isso daqui. Não é essa célula o número 30. Não faço referência ao número que está dentro. E sim, eu faço referência a quem? Eu faço referência a coluna e a linha que o número está dentro. Beleza? Então, o número 30, ele está dentro da linha 2 e a coluna está na coluna B. Por isso que o número 30, ele está aqui. Que referência faz o número 30? Faz a célula B2. Então, o número 30 está dentro de B2. Assim como o número 20. O número 20 está dentro de quê? B3. O número 10 está dentro de quê? B4. Beleza? Então, você percebe que é a linha, a coluna e a linha. É a coluna e a linha. E não o valor que tem dentro da célula. É o 50, né, pessoal? O 50 está tendo ali, então, o B2. Perceba. B1, B2, B3, B4. Tá? É assim que funciona a nossa comunicação dentro do Excel. Beleza? Dentro do programa de planilhas aqui, do nosso programinha de planilhas aqui do Excel. Vamos voltar aqui para o nosso TD. Ok. E aí, a gente já falou para vocês sobre os sinais de operações, né? A cruzinha é a soma, o tracinho é a subtração, o asterisco é a nossa multiplicação, né? Deixa eu ver o que ela encana aqui. Aí, a multiplicação. A barra é a divisão, a igualdade, né? Vocês conhecem que é o sinal de igual. Agora, tem esses dois aqui, né? A exponenciação, que também é chamada de potência. Nós temos o concatenar. Cara, concatenar, ele basicamente significa juntar, unir. Concatenar é juntar, unir. Nós vamos ver isso muito bem dentro da nossa aula de hoje, tá? Como é que funciona esse concatenado, né? Agora, o que eu quero que vocês entendam? Existe aí uma prescendência de operadores matemáticos, né? Aqueles que você deve dar uma prioridade de ordem quando vocês forem fazer determinados cálculos, né? Isso se diz onde, professor? Isso se diz na... Vamos pensar aqui. Isso se diz no cálculo matemático, essa prescendência, sim. Toda vez que você tiver um cálculo matemático, você tem que dar uma ordem de prescidência. Ou seja, quem é que eu posso calcular primeiro? Quem é que eu posso calcular segundo? Quem é que eu posso calcular terceiro, quarto, por aí vai. Beleza, gente? Tranquilidade? Agora, presta atenção, gente. Se você está aqui nesta aula e ainda não deu aquele like, dê o seu like, comente aí abaixo, tá certo? Essa aula é ao vivo para você, bem? Então, faz o seguinte. Dê o seu like, comenta aí embaixo, compartilha nos grupos que você faz parte aí nesta nossa aula de hoje, beleza? Tranquilidade? Então, estou aguardando vocês aí, beleza? Qualquer dúvida também, não está disposto só aqui. Então, prescendência de operadores. Como é que eu faço isso, professor? Está aqui abaixo. Eu coloquei a prescendência de operadores. Aqueles que você deve seguir, tá? Fechou, professor. Agora, como assim? Entenda o seguinte. Entenda o seguinte. A prioridade inicial que você dá é para quem está dentro de parênteses, né? Então, primeiro, você vai pensar, ok, parênteses. Parênteses é quem você resolve primeiro. Exemplo, ó. Eu tenho aqui a conta 10 vezes 1 mais 1. 10 vezes 1 mais 1, certo? Quem que você vai resolver primeiro? É o 10 ou é quem está dentro de parênteses? Quem é que você vai resolver primeiro? Quem está dentro de parênteses, certo? Ou seja, você resolvendo isso, é que você depois vai fazer a multiplicação. Então, a prescendência aqui, neste caso, se dá primeiro pelos nossos parênteses. Aí, depois, segue uma ordem do que é o seguinte. Se tiver raiz e potência, depois nós temos multiplicação e divisão. Depois, nós temos soma e subtração. E, por último, nós temos o concatenar. E aí, eu já explico sobre ele melhor, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver se vocês estão espertos, tá, galera? Vamos ver se vocês estão espertos nisso aqui. O nome disso se chama prescendência, tá? De operação. Primeiro, eu resolvo quem está dentro de parênteses. Depois, raiz e potência. Depois, multiplicação e divisão. Depois, som e subtração. E depois, o concatenar. O concatenar sempre vai ser o último. Lembrando que o concatenar, ele tem como símbolo o e comercial. A soma, ele tem como símbolo o mais. A subtração tem o menos. A divisão tem uma barra. A multiplicação tem um asterisco. O raiz não tem uma fórmula, não tem um carácter que o representa. E a potência é um circunflexo, tá? O raiz é a própria função chamada de raiz, beleza? Ele não tem um carácter que o representa. Aí, tranquilo, professor. Entendi. O que é que eu tenho que ficar atento? Por exemplo, se eu disser assim, igual 2 mais 3 vezes 5 potência de 2. Então, o que você deve fazer primeiro aqui nessa conta? Lembre-se que nós temos aqui uma prescendência de operador matemático. Professor, é aula de informática ou de matemática? Cara, é de informática. Mas, quando se trata de Excel, eles adoram usar muita matemática, tá? Então, mas não é a matemática difícil, não. É a matemática básica, por exemplo. Isso aqui é coisa básica. Prescendência de operador matemática é coisa básica. Por exemplo, quem que eu vou fazer primeiro? Primeiro, prioridade, pra quem? Pra minha potência. Potência vem antes de multiplicação, certo? Depois, o que que eu vou fazer? Aí sim, o resultado daqui eu vou multiplicar. O resultado daqui eu vou multiplicar. Beleza, professor. E depois? Aí depois, tudo isso ali, depois de eu fizer a potência, fazer a potência, fazer a multiplicação, aí sim, é que eu vou, por último, fazer a soma. Por quê? Eu tenho que seguir uma ordem e precedência de operação matemática. Se eu não seguir isso, vai dar minha conta errada. E eles cobram muito isso de vocês, gente. Cobram isso muito de vocês, tá? Você tem que entender como é que funciona essa precedência de operador matemático pra que você, por exemplo, realize cálculos como este, tá? Então, eles geralmente vão te cobrar, por exemplo, qual o resultado que dá nesta fórmula. Qual é o resultado desta fórmula aqui, né? Eu tenho que seguir essa ordem corretamente pra mim chegar no determinante, certo? Pra mim chegar no valor final. Beleza? Beleza, professor. Então, olha só, eu tenho aqui 2 vezes 3, que tem potência de 2, né? Mais 3, mais 3 vezes 3, né? O que que eu tenho que realizar aqui primeiro? O que que eu vou ter que fazer primeiro? Primeiro a gente faz quem tá dentro de parênteses, né? Teoridade dentro de parênteses, tá? Resolvendo isso, resolvemos. Pronto, o que que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos pro próximo. O próximo é o quê? É uma potência. Resolve a potência. Aí vai somar, vai ter uma multiplicação, vai sobrar uma multiplicação e uma soma. Bebe? Vai ter uma multiplicação e vai ter uma soma. Quem que você vai fazer primeiro? A multiplicação, né? Faz essa multiplicação e por último você faz aqui a soma. Ou seja, essa prescendência de operação matemática, ela deve ser seguida. Bem a risco, tá, pessoal? Pra você não vacilar. Eu vou dar a sua prova. Ok, professor. Tranquilidade. Então, isso nós chamamos de quê? Prescendência de operação matemática. Eu tenho que entender quem é que vem primeiro, quem é que vem pro último, quem é que vem terceiro, quatro, quinto, seis, por aí vai, tá? Como que eu vejo isso, professor? Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pra nossas questões. Aí, professor, você já vai ver a questão. Já, cara? Já acabou de entender o assunto. Bora lá. Com relação a sistemas operacionais, ferramentas de pistão de texto de planilha e julgamento e a seguir. Tá? No Excel, para uma fórmula que tenha vários operadores, as operações serão realizadas na seguinte ordem. Ó, na seguinte ordem. Adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e porcentagem. O quê? Tá, tá, o quê? Tá certo ou tá errado isso aí, galera? É nessa ordem que a gente deve realizar? Errado, cara. Errado, certo? Então, é essa ordem que a gente tem que fazer. Lembra? Primeiro é parênteses. Depois, nós temos raiz e potência. Depois, multiplicação e divisão. Depois, subtração e por último, nós temos o concatenar. Né? Então, tá totalmente errada essa questão. Não segue essa ordem de adição e subtração. Muito errado essa ordem. Beleza? Primeira questão aí, então, nós já matamos. Segunda. Como toda linguagem, o Excel apresenta uma ordem de precedência para os operadores aritméticos. A ordem de precedência dos operadores da maior para a menor hierarquia é, vamos lá, parênteses, beleza, posso começar com parênteses, mais, menos e multiplicação. Não. Do maior para a menor, então não pode ser mais e menos e multiplicação. Então, tá totalmente errado a letra A. Pode ser. Letra B. Exponenciação, ou seja, potência. Depois, parênteses. Não. Não, não. Eu tenho primeiro ali a ordem de parênteses, certo? Não dá para ser a letra B também. Letra C. Parênteses. Ok. Soma. Depois tem multiplicação e divisão. Não. Também não pode ser essa daqui. Tá? Precisão por quê? Cara, lembra. Nós temos uma ordem. Essa ordem, ela deve ser seguida a risco. Parênteses. Depois. Raiz e potência. Depois. Então, é multiplicação e divisão. E depois somos subtração por último concatenar. Letra D. Potência. Multiplicação. Divisão. Subtração. Cara, essa questão aqui, ela é bem... Vamos dizer assim. Ela é bem polêmica. Por quê? Se eu fosse colocar na ordem, né? Se fosse colocar na ordem, também daria assim. Também daria assim. E com flexo. Asterisco. Divisão. E subtração. Certo? Então, olha só. Aqui, galera. Aqui nós temos circunflexo. Asterisco. Divisão e subtração. Beleza. Aqui também seria... Daria certo. Estaria também correto. Certo? Porém, existe. A gente está atento. Existe uma questão que está mais certa ainda. Uma vez que ele envolve os parênteses, a gente tem que entender que os parênteses devem ser levados em consideração dentro da questão. Lembrando que se tivesse somente... Se não tivesse parênteses, se tivesse só potência, multiplicação, divisão, subtração, estaria correto. Estaria correto. Não estaria errado. Porque segue essa ordem. Mas se tem parênteses, a gente tem que levar em consideração esses parênteses. Que é justamente o que fala na letra E. Parênteses. Aí depois vem a nossa potência. Que é o circunflexo. Depois vem o asterisco, que é a multiplicação. E por último vem a soma. Então a alternativa mais correta aqui seria a alternativa letra E. Fechou, galera? Tranquilidade. Tranquilidade. Tranquilidade demais. Certo? Se você está chegando agora, não esquece de dar aquele like. Comentar aí de onde você está assistindo a nossa aula. E compartilhar essa transmissão. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí. Um bom dia para o Yuri Gagari. O Mega Z1, meu irmão. Tu é doido, mano. O Mega Z1 é o Megazord. O Megazord está assistindo a minha aula. De vez em quando aparecem uns caras com nome estranho assistindo a minha aula. É um nome... Assim, apareceu já um Android 17, já. Goku apareceu já. Meu irmão, é um nome estranho que aparece aqui assistindo minhas aulas, viu? A galera muito... Quer dizer, até os personagens, né, cara? De desenho, os Android e tal. Os caras estão assistindo aula de informática, velho. Que pariu, né? Tá muito massa, velho. Muito massa, muito massa. Bora lá. Bora lá. É o William. William Robson. Cuida, William. Deixa eu ver aqui o que mais. O William Robson, além do parênteses, tem um colcheio também? Não. Não. Só parênteses, tá? Pegue essa ordem e pronto. É só os parênteses aqui mesmo. Então, gente, dá pra gente entender melhor, né? Dá pra gente entender melhor como é que funciona essa nossa precedência aqui de operador matemático que eu tenho que seguir. Vamos lá. Mais uma vez. Parênteses, raiz e potência, multiplicação, somo e subtração. E o concatenar, tá certo? O Megazord 1 disse o nome dele, meu irmão. Bora, João Paulo. É o meu nome. João Paulo, seja bem-vindo, tá? Desculpa as brincadeiras. Tamo junto, cara. Tamo junto. Então, ó. Bora lá, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos passar pra questão de número 3. A questão de número 3, ele fala o seguinte. Ao pressionar a tecla Enter, após digitar uma fórmula no Excel, pode ser apresentada algumas mensagens de erro. Quando o erro na fórmula indica que você está tentando realizar um cálculo com um valor não numérico, que mensagem o Excel apresenta. Galera, vamos lá. Eu trouxe pra vocês aí, no seu TD, se você olhar aí no seu TD, no seu material, certo? Eu trouxe os erros do Excel. E eu trouxe a explicativa desses erros. Um dos erros mais comuns aí que a galera vê é o nome de função, que está incorreto, ou principalmente o cara, por exemplo, vai somar Xuxa mais 60, né? Olha só, galera. Presta atenção. Deixa eu mostrar esses erros pra vocês. Eu vou mostrar um erro. É o seguinte. Eu tenho aqui o nome Xuxa e eu tenho aqui o número 60. Eu quero somar Xuxa mais 60. Isso é possível? Se eu apertar aqui o sinal de igual pra iniciar uma fórmula, colocar A1, que é onde está Xuxa, mais 60, que é onde está A2. O número 60 está dentro do A2. E apertar Enter, ele vai aparecer um erro pra mim. Ele vai dizer hashtag valor exclamação. O que é que ele vai, o que é que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando, galera, o seguinte. Que eu não consigo fazer uma soma, multiplicação, subtração entre um valor não numérico, não numérico, ou seja, palavra, e entre um valor numérico. Não dá pra fazer isso. E quando não dá pra fazer isso, ele aparece um erro chamado hashtag valor exclamação. Hashtag valor exclamação. Beleza? Não dá pra mim fazer soma, ou multiplicação, ou divisão, ou subtração entre uma palavra e entre um número. Neste caso, aparece que erro? Aparece hashtag valor exclamação. Por exemplo, tomar 63 mais A. Vai aparecer hashtag valor exclamação. Beleza? Agora, se eu, por exemplo, colocar aqui 60 dividido por zero, igual 60, que está em A2, barra, que é dividir, por zero, que está em A3. E vou apertar Enter. O que é que vai aparecer? Hashtag div barra zero exclamação. Não é possível ter uma divisão por zero. Como essa divisão não é possível, e vai aparecer um erro, tá? Que erro é, cara? Bem na cara. Div barra zero. Não é dividido por zero. Então, aquela forma está tentando ser dividida por zero. Isso não dá certo. E aparece um erro no Excel, tá? Beleza. Hashtag referência exclamação. Ref. Ref é de referência. Quer dizer, aquela célula não existe, tá bom, gente? Aquela célula não existe. Como assim, professor? Vamos lá. Vou explicar assim, porque está de um jeito bem fácil. Vou colocar o número 5 aqui, o número 10 aqui, certo? E aqui, eu vou escrever igual C1 mais D1. E vou apertar Enter. Pronto. C1 mais D1 vai dar 15. Está aqui o resultado. Beleza? Deu 15. O que acontece aqui? Eu coloquei C1 mais D1. Quando eu uso a minha alça de preenchimento, coloco esse resultado um pouco mais para cima, ele vai dar um erro de referência. Por que vai dar um erro de referência? Porque quando eu levo de uma linha, né? Por exemplo, está na linha 5, levo para a linha 4, o C1 vai virar C0. O D1 vai virar D0. Porque ele está fazendo referência, né? É assim que funciona o Excel. Quando eu coloco para cima, ele vai diminuir o valor. Quando eu coloco para baixo, ele vai aumentar o valor. Para baixo, ó. Já aumentou o valor. Agora é C2, ó. O que era C1 virou C2. O que era D1 virou C2. Isso é referência, tá? Isso nós chamamos de referência. Beleza, professor. Então, o que acontece? Quando eu levo para cima, o D1 vai virar C0. O D1 vai virar D0. Vixe, professor. Professor, não existe essa referência, não. Não existe C0. O mínimo que existe é C1. Pronto. Por isso que apareceu o erro. Hashtag referência exclamação. Quer dizer, quando eu coloquei acima, ele diminuiu. O 1 virou 0. E não existe a célula C0. Não existe a célula D0. Não existe a célula C-1. Não existe a célula D-1. Como não existe, aparece um erro. Hashtag referência exclamação. Esse erro, gente, é justamente porque não existe aquela referência, tá certo? Ref de referência. Quer dizer que aquela célula não existe. Quando não existe, meu irmão, já era. Beleza? Não existe, já era. Então, ele vai mostrar um erro. O outro erro é o hashtag N barra D. O hashtag N barra D é quando o valor dele não está disponível. Aparece não disponível. Geralmente, tá, gente? Esse erro aparece nas funções de ProCV, ProCH, que é de procura na vertical e procura na horizontal. Eu não vou falar sobre ele agora, porque aí a gente já pode estar falando em outros assuntos, né? Na parte 2 ou na parte 3 do Excel, tá, gente? Então, mas existe esse erro, por exemplo, é quando aquele valor de procura não está disponível. O valor de procura não está disponível, ok? Beleza. Hashtag NUM. Hashtag NUM. Ou Número, tá certo? Como estamos falando de Número, né? Nú, de quê? Número. Eu até coloco aqui. Nossa, que felicidade. Jesus. Porque não tem, né? Quando, se eu colocar, gente, por exemplo, a função mês, que disser 50 dias, ele vai me mostrar o mês que representa 50 dias. 50 dias representa o mês 1 ou o mês 2? Vamos lá. Ele me mostrou o mês 2. Agora, se eu disser assim, ó, me diga aí o mês menos 40, né? Aí ele não tem condição de fazer. Por quê? Ele vai aparecer. Hashtag NUM, exclamação. Tá? Hashtag NUM, exclamação. Quer dizer, o número que eu estou procurando, eu coloquei negativo. Não existe esse valor negativo, né? Não existe. Por isso, como não existe, vai aparecer hashtag NUM, exclamação. Um outro erro constante dentro também aí, inclusive, isso aqui é o que mais aparece nas provas, junto com o primeiro aqui, ó. Esse primeiro valor. E esse aqui, hashtag NUM, interrogação, é quando você insere, por exemplo, uma fórmula ou uma função errada, certo? Aliás, na verdade, é uma função, né? Então, por exemplo, imagina assim, ó. Eu tenho 5, eu tenho 2 aqui. Se eu fizer esse mais esse, beleza, vai dar 7. Agora, existe uma função chamada soma. Soma. Esse A1, ponto e vírgula, esse que está em A2, né? Vai também dar quanto? Vai dar 7. Quando eu digitar uma função errada, por exemplo, somar esse, ponto e vírgula, esse. Já já explico o que é esse ponto e vírgula, tá? Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Hum? Hashtag NUM, interrogação. Por quê? O Excel vai dizer, cara, não existe a função somar. Existe a função soma. Mas somar não existe. Não existe essa função somar. Como não existe, vai aparecer hashtag NUM, interrogação. Ou seja, toda vez que a função não existir dentro do programa, ela simplesmente aparece um erro de hashtag NUM, interrogação. Espero que eu tenha dado para entender isso aí, galera. É muito simples, tá? Vamos para o próximo. O próximo é um NUM, hashtag NUM. É outro erro que acontece bastante. Isso daqui se dá pela interseção de valores. Nós vamos ver. Eu vou ver se eu consigo já trazer na parte 2 sobre o que é que é essa interseção de valores. Mas basicamente, né? Só para a gente elencar aqui. Vocês já ouviram falar de conjuntos? Tem um conjunto A, tem um conjunto B, conjunto A, conjunto B, certo? E aí, por exemplo, aqui dentro do conjunto A, eu tenho um número 1, 2 e 3. Dentro do conjunto B, eu tenho um número 4, 5 e 6. Qual é a interseção desses valores? Ou seja, a interseção é que tanto exista no conjunto A como exista no conjunto B. Tanto existe no conjunto A como existe no conjunto B, certo? Mas se você olhar bem aqui, quem é que existe no conjunto A e B ao mesmo tempo? A e B ao mesmo tempo. Quem é que existe aqui nesse conjunto A e B ao mesmo tempo? O 1 não existe. O 2 também não. O 3 também não. E o 4 não existe no A. O 5 não existe no A, nem o 6 existe no A. Então, não há interseção. Por isso que aparece um nulo. Porque não há interseção aqui de valores. É para isso que serve esse erro chamado de hashtag nulo. Viu? Ok. E quando aparece hashtag, várias hashtags dentro de uma coluna, é porque o tamanho da coluna não é suficiente. Então, eu entendo o seguinte. Vou colocar aqui o número de 9.580. 9.580. Vou botar aqui em forma de real. Se eu diminuir aqui, vai aparecer a hashtag. Eu diminuir a coluna. Largura da coluna. Se eu diminuir a largura da coluna, ele vai aparecer aqui vários hashtags. Por que aparece isso? Porque a coluna é pequena para o valor que tem dentro daquela célula. Para isso, eu tenho que aumentar a coluna para que ele mostre o valor corretamente. Se eu diminuir a coluna, ele me mostra hashtag. Beleza? Vários hashtags significam... Presta atenção. Vários hashtags significam que eu tenho ali uma coluna pequena para o valor que tem dentro. Beleza? Beleza demais, pessoal. Se é assim, retornaremos a questão. Ao pressionar a tecla Enter, após digitar uma fórmula no Excel, pode ser apresentada algumas mensagens de erro. Quando o erro na fórmula indica que você está tentando realizar um cálculo com um valor não numérico. Olha lá, cara. Então, eu quero realizar um cálculo com um valor não numérico. Que mensagem o Excel apresenta, tá? Então, vamos lá. Que mensagem o Excel apresenta, gente? DIV barra zero. Cara, aqui já diz, né? Divisão por zero. Não tem condição de ser divisão por zero, né? Ele está falando de um valor cálculo com um valor numérico. Referência, tá? Referência. Tem alguma coisa a ver a referência com o cálculo de valor no numérico, sim ou não? Não, cara. Aqui estamos falando de referência, tá certo? Fazer referência a um valor ou uma célula que não existe, tá? Vou botar aqui. Fazendo referência a referência... É isso. Há uma célula inexistente. Beleza? Ok. Hashtag valor. Pronto. Nossa alternativa é hashtag valor. Hashtag valor aparece quando eu estou fazendo um cálculo com um valor não numérico. Quando o valor é não numérico, é justamente hashtag valor exclamação que aparece o erro. N barra D quer dizer que está não disponível, tá? Valor não disponível, tá? Nós chamamos de N barra D quando o valor não está disponível. Já quando eu quero fazer cálculos entre valor numérico e valor não numérico, vai aparecer ali um erro chamado de hashtag valor exclamação. Galera, estão gostando da aula? Não esqueçam de dar aquele like, de comentar aí abaixo e compartilhar com seus amigos a aula, tá? Gente, esse aqui é um dos assuntos que eu considero os assuntos mais importantes na sua prova de concurso. Para qualquer concurso que tenha informática, esse assunto é muito fodarático, tá? Então, você está aqui me assistindo neste momento, não esquece de dar um like para preparar um material desse aqui completo, do jeito que eu preparo para vocês. Dá um trabalhão danado, mas eu faço isso com muito amor e carinho para ajudar você, concurseiro, a ser aprovado no seu concurso. Bom, presta atenção. Vocês estão tendo isso aqui gratuitamente, tá? Porém, lembre-se, como aqui nós temos o Objetivo Play, né? Somente a primeira hora fica disponível gratuitamente aqui no YouTube. A outra hora é somente para a galera que é Objetivo Play. Se você ainda não é, aproveite, tá? Aproveite a nossa assinatura ilimitada. Eu não sei como é que está o valor, depois o meu amigo aqui pode me ajudar, mas aproveite a nossa assinatura ilimitada. E até janeiro nós tínhamos um super desconto. Agora eu não sei como está o valor, mas eu ainda acho, né, e ainda tenho certeza, aliás, que vale muito a pena você fazer a sua assinatura Objetivo Play e assistir todas as aulas, né, em tempo integral, beleza? Tranquilidade, tranquilo, tranquilo como um grilo. Vamos continuar, então, o nosso assunto é voltando para a precedência de operadores matemáticos. Por quê? Porque o professor agora vai trazer questões sobre essas operações matemáticas, né? Então, a primeira questão está na questão de número 4. Vamos lá. Prescendência de operação matemática. Meu irmão, dá aquele like, não esquece, tá? Comenta aí, gente, é onde você está assistindo essa aula. E se tiver um nome estranho, né, como o Android 17 ou o Megazord, que está aí também, né, fala o seu nome aí, beleza? Vamos lá. Questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte. Numa planilha Excel, considere os seguintes valores nas células. B1 é igual a 10. C1 é igual a 8. D1 é igual a 2. Cara, então ele te falou que B1 é 10. Falou. Falou que C1 é 8. E falou que D1 é 2. Ele te disse. Então, se ele te disse, o que é que você tem que fazer? E trocar os valores lá na sua resolução. Então, vamos lá. Ele falou para mim que B1 é 10. Então, igual, abre parênteses, D1, 10. Mais, quem é C1? C1 é igual a 8. Então, 8 vezes 12. Fecha parênteses. Dividir por D1. Quem é D1? 2. Então, é 2. Menos 7. Então, aqui eu tenho o meu cálculo de acordo com o que ele me passou aqui. Eu tenho o meu cálculozinho pedido. Certo? Vamos lembrar da nossa operação matemática. Quem que a gente tem que resolver primeiro? Quem que a gente tem que resolver primeiro? Quem está dentro de parênteses. Primeiro quem está dentro de parênteses. Certo? Primeira coisa que nós temos que fazer é quem está dentro de parênteses. Passou. Mas dentro de parênteses nós temos uma soma e uma multiplicação. Quem que a gente vai dar prioridade aqui? A multiplicação. Beleza? Você tem uma soma, tem uma multiplicação. Quem que eu vou dar prioridade aqui? A multiplicação. Ok? Então, primeiro vamos resolver quem está dentro de parênteses. Dentro de parênteses tem mais outros dois cálculos. Uma soma e uma multiplicação. Lembre-se de primeiro fazer a multiplicação. Ok? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro é 8 vezes 12. Eu sou ruim de conta, cara. Vou fazer. Tudo. Vezes 12. Ok? Quanto é 2 vezes 8? 16. Vai a 1. 8 vezes 1. 8 em 1. O pessoal é informático ou é matemático? Sempre a galera pergunta, né? Beleza. 96 mais 10. 96 mais 10. Pessoal, por que 96 mais 10? Cara, o resultado 96 daqui. Já estou somando com esse outro resultado aqui. Certo? Quanto que vai dar isso aí, professor? 106, tá? 106. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu refazer aqui de outra uma forma mais, até mais bonitinha. 106 dividido por 2 menos 7, né? 106 dividido por 2 menos 7. Foi o que eu descobri aqui. Foi o que eu descobri aqui. Então, vamos agora para o próximo cálculo. O próximo cálculo é que eu tenho o 106 que eu descobri aqui, dividido por 2 menos 7. O que a gente faz primeiro? O que a gente faz primeiro? A divisão. E depois, me trai por este valor. Tá? Então, bora lá. 106 dividido por 2. Quanto é que vocês acham que dá, galera? 106 dividido por 2? Hein? Hein? O que vocês acham? É a metade, velho, né? Metade de 100 é quanto? 50. De 106? O que vocês acham? 53, tá? Eu ia botar um 6 ali, mas é 3. 50 e 3. Ok? 53 é a metade de 106. Ou seja, dividido por 2, então é a metade. Fechou, galera? Yuri é informática ou matemática? É os dois, né? Então, sobrou ali, ó. 53 menos 7. 53 menos 7 vai dar quanto, galera? 53 menos 7 vai dar 46. Tá? Então, o resultado é 46. Alternativa, então, letra A. O que é que é o X da questão aqui? O X da questão é que você saiba a precedência de operação matemática. Pessoal, eu não sei isso aqui. Pratica. Pratica. Certo? Informática, principalmente essa parte aqui de Excel, é aquele assunto que você tem que estar fazendo junto comigo. Faz aí na tua casa. Pega o papel, a caneta e faz. Não é para estar deitado assistindo aí, né? Se eu estiver deitado, velho, assistindo a aula dessa aqui, eu sinto muito lhe dizer, mas vai ser muito difícil de você aprender Excel de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais rápida e até melhor. Você praticar. Então, você tem que praticar. Se possível, assista essa aula uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez vezes, se possível. Certo? Fechou? Estamos juntos, então. Quarta questão. Tranquilidade, letra A. Letra A. 46 é a nossa alternativa aqui da questão de número 4. Bora para a questão de número 5, tá? Questão de número 5. Bora lá. Analise a fórmula a seguir e assine uma alternativa que represente o valor correto após a sua execução, né? Então, ele quer saber o valor após a sua execução. Ah, beleza. Vamos lá. Agora, nós temos igual 10, vou colocar mais aqui embaixo, igual 10 potência de 1 menos 2, menos 2, vezes, igual 10 potência de 1 menos 2, vezes 3. Quem que eu tenho que fazer primeiro, hein? Quem que eu tenho que fazer primeiro? Potência. Prioridade para a minha potência. Depois, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer depois? Multiplicação. Multiplicação. O que sobrar do lado esquerdo? Menos o que sobrar do lado direito, né? Menos o que sobrar do lado direito. Fechou, galera? Tranquilidade? Vamos lá. Primeiro, né? Primeiro, nós vamos ter que fazer ali a potência. Potência. Depois, o Lourival vai fazer o quê, professor? Fazer a multiplicação. Certo? Ok. Então, bora lá. Quanto é 10 elevado a 1? Eu quero que vocês fiquem muito espertos, porque as bancas adoram brincar com matemática básica. Certo? Matemática básica. Por exemplo, caiu na prova da Polícia Militar do Ceará, não nessa agora que teve na última, não, na penúltima, né? Porque teve informática. Nessa última, não teve informática. Caiu o seguinte. Valor 10 elevado a 0. E nas respostas tinha assim, ó. 0. Valor 10 elevado a 1. Nas respostas tinha 1. Certo? O que acontece é o seguinte. Qualquer valor elevado a 0 não é 0, cara. Qualquer valor elevado a 0 não é 0. Como assim, professor? Não é 0, cara. Certo? Qualquer valor elevado a 0 é 1. Qualquer valor elevado a 0 é 1. E qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. É 1. Qualquer valor elevado a ele mesmo é ele mesmo. Ou seja, 10 elevado a 1 é 10. Então, gente, tranquilidade. Muito, muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Muito lindo e muito tranquilo. Vamos voltar para a questão. Só quero que você fique atento com isso aqui. Isso aqui são detalhes. Isso aqui são detalhes que você tem que ficar, ó, ligadinho. Ligadinho mesmo. Bora lá. Resolver, então. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Quanto é que é 10 elevado a 1? Igual. 10 elevado a 1? 10. 10. Menos 2 vezes o 3. 2 vezes 3. 6. Igual. Quanto é 10 menos 6? 4. Alternativa letra... Letra C. Fechou? A alternativa letra C. Professor, é difícil. Ou então, professor, é fácil. Eu imagino que vocês estão achando fácil essa parte aqui. Se você estiver achando fácil, tá, pessoal? Avisem aí no chat. Se estiver achando difícil, também pode falar. Não tem problema nenhum. Tá certo? Se você está vendo essa disciplina pela primeira vez, está vendo Excel pela primeira vez na sua vida, eu aconselho que você assista mais e mais essa aula, tá? É muito importante para você. Vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. Questão agora de número 6. Questão de número 6. A questão de número 6 fala o seguinte, tá, gente? A seguinte fórmula. 2 mais 3 vezes 2 menos 1 elevado a 2 vezes 2. É capaz de produzir como resultado. Esse daqui é aquele nosso desafio, né? Esse daqui é aquele nosso desafio. Desafio doido, viu, meu irmão? Nós temos multiplicação, nós temos potência. A viagem, nós temos ali duas multiplicações, uma potência, uma soma e uma subtração. Tudo no mesmo negócio só. Tudo num lugar só. Tudo num lugar só. Ixi, Maria. Você é doido, pessoal. Aí, chega a repíos, até arrepio, ó. Ixi, Maria. Cara, essa é muito doida. Tá? Vamos lá, vamos lá. Eu sempre falo. Se você conseguir identificar quem você tem que resolver primeiro, não vai ter erro numa questão dessa, né? Não vai ter erro numa questão dessa. Faça por partes. Primeiro resolva esse. O resultado daqui fica com esse, né? Vai estar negativo. Depois, clica. Depois, soma. E aí, esse valor vai subtrair com este outro valor que está aqui do lado direito. Então, eu praticamente divido aqui em duas partes. Ó. Vida aqui em duas partes. Resolva esse lado. Resolva esse lado. Depois, eu tenho que ir. Eu sei que eu vou ter que subtrair. Tá? Então, bora lá. Bora lá. Vou apagar aqui. Vamos resolver. Primeiro, eu vou resolver essa parte. Vê nessa parte. Tá? Quanto é 1 elevado a 2? 1 elevado a 2. É 1 vezes 1. É 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1 vezes 1. Ou talvez 1? 1. 1 vezes 2. Só que 2 é esse. Aqui. Não vai descobrir que é 1? Vamos multiplicar agora. 1 vezes 2. 2 vezes 2. Beleza? Então, eu descobri aqui do lado direito. Tá? Descobri aqui do lado direito que eu tenho o 2. Menos... Agora eu vou resolver quem está ali do lado esquerdo. Eu tenho uma multiplicação que tem uma soma. Tem uma multiplicação e tem uma soma. O que que eu resolvi primeiro? Quem que resolve primeiro? A multiplicação. É? Multiplicação. 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2? Ou 2 vezes 3, né? 6. 6 mais quem? 6 mais 2. 6 mais 2 vai dar quanto? 8. Então, aqui eu tenho o quê? 8. Eu descobri aqui 8. Pronto. Quanto é 8 menos 2? Alternativa. Letra C. Tá? Letra C. 8 menos 2? É 6. Aí, professor, isso daí é que é o tal do Excel? É. É que é o tal do Excel. Né? Nós estamos vendo aqui estamos vendo aqui coisa básica. coisa bem básica, assim, bem do zero mesmo, vamos dizer assim, tá? Estamos entendendo aqui a base. Muita gente, cara, eu até falo sempre com meus alunos, eu gosto de falar isso pra caramba. Muita gente, às vezes, quer estudar uma coisa bem difícil, mas não entende nem a base. Não tem nenhuma base do que é o Excel, que é uma célula, que é uma referência. galera não tem essa noção. Aí vai querer resolver coisas difíceis. Não vai conseguir. Ou então vai achar muito difícil. Vai achar muito difícil porque você não tem base. Você tem que ter uma base pra depois você ir evoluindo. Perceba que eu tô indo muito aqui, tranquilo, bem devagar, pra que você consiga ter essa base. Uma vez que você tem essa base, você consegue ter muito mais, aprender muito mais rápido sobre determinado programa. porque isso aqui é uma base. Não adianta você querer aprender sobre assunções, se você não entende nem o que é que é uma referência, você não sabe nem o que é que é uma célula. É muito difícil. Por isso que eu sempre gosto de ir devagar. Devagar, a gente vai longe. Como dizia minha professora de inglês, step by step, passo a passo, integral a integral. Devagar, a gente consegue chegar lá. E por isso a importância também do estudo com antecedência. Vamos ver se você estuda com antecedência. Cara, tudo fica bem mais fácil pra você. Quer chegar ali na prova e dizer, ah, a prova tava fácil. Na verdade a prova não tava fácil. Foi você que estudou demais. Você vai perceber que tem gente falando que a prova tava muito difícil. Muito difícil. A prova tava muito difícil, provavelmente, esse cara não, e aí tem gente que diz assim, a prova tava fácil. Esse cara estudou. Muito provavelmente. Tá? Beleza? Tem uns que são orgulhosos, que falam mesmo só pra... só pra falar. Vai? Fala lá. Paciência, né? Vamos lá. Agora nós... Então, a parte de precedência de operador matemático, nós entendemos aí muito bem como é que funciona. vamos agora pra nossa outra parte que é sobre referência relativas, absolutas e referências mistas, tá? Referências relativas, referências absolutas e referências mistas. Os endereços de células podem ser divididos em quantos tipos? Em três tipos. Primeira, referência relativa. Ela altera. Segunda, referência absoluta. Ela não altera quando copiado. Referência mista. Vai depender. Ora altera a coluna, ora altera a linha. Tá? Professor, eu não entendi. Cara, nós vamos entrar agora num momento crucial sobre o que é referência relativa, absoluta e mista. Certo? Mas assim, aqui pro YouTube é somente uma hora. A partir de agora nós só vamos liberar pra quem é Objetivo Play. Certo? Desde já eu me peço aqui vocês do YouTube e nós vamos agora somente pra quem está diretamente na plataforma do Objetivo Play. Ok? Se você puder acompanhar lá no Objetivo Play, vai pra lá pro Objetivo Play pra gente poder continuar. se você já tiver no Objetivo Play, meu irmão, seja bem-vindo aqui. A gente vai dar só aquele um minuto de intervalo e aí a gente já volta um minutinho rapidinho. Já estamos de volta no Objetivo Play. Você ainda que não é, assine o mais rápido possível e estude com qualidade por um preço baixíssimo. Beleza? Valeu, até já já, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.